E aí Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal galera seguinte No vídeo de hoje trago para vocês uma partida arranqueada solo nuvem glória, isso mesmo Cara, hoje vou jogar como suporte, eu queria ir como jungle aqui como vocês viram lá Eu estava sinalizando que iria na jungle, só que o cara pediu ali que vai na jungle Então vou como suporte, vamos pedir até o Ardan que ele já pegou, beleza Não teremos Grace, Grace e nem Keterine para essa partida aqui Agora vamos aguardar e ver quais serão os heróis escolhidos pelos adversários E tá aí, escolheram ali o Finn, é um herói que está sendo muito utilizado nessa atualização Ele é muito forte e tá um meta, é um suporte meta A Grace também tá sendo muito utilizada e Keterine, eu acredito que esses são os três suportes mais utilizados Junto com o Lance também ali que é muito forte E temos um Samuel na equipe adversária E a resposta ali é um Vox Agora o nosso jungle, cara, quem será? Será que o Samuel ali vai na jungle? Se for é bacana o Scarf, uma Celeste, eu não sei O Taka também não é ruim, cara Mas o Taka vai ser um counter pesado ali O Samuel pode ir para a lane E podem colocar uma Petal, uma Kojka, sei lá Ah, ele mudou de ideia, ele quer ir como suporte Então eu vou na jungle Cara, eu vou escolher o Scarf aqui Dá para me virar melhor O Taka é um excelente herói, cara Ele é muito forte Fiz um vídeo com ele, foi o último vídeo aqui no canal Para quem não viu, cara, confere aí Tá aparecendo no card nesse exato momento Mas escolher ele no lado esquerdo complica Ih, rapaz, um Idris no lado de lá É, complicou a vida do Scarf Mas eu acredito que esse Idris aí vai na lane, talvez E o Samuel na jungle Se for realmente isso aí, dá para me virar e fazer alguma coisa Agora o Idris na jungle A parada fica um pouquinho mais complicada Porque é um herói absurdamente forte Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida ranqueada solo Ok, vamos selecionar aqui uma build manual mesmo Pegar um cristal e também uma bateria de energia aqui Já está bacana E vamos ativar a primeira habilidade do Scarf A segunda sem a primeira ali é inútil Não vai servir para nada Apenas para causar um pequeno slow ali nos adversários Então sempre é bom começar com a primeira É obrigado a começar ativando ali a primeira skill do dragãozinho E vamos lá Dessa vez o lane não vai descer aqui para a jungle Para farmar junto comigo Essa rotação que está sendo comum Nessa atualização onde o suporte vai lá para frente Dá uma segurada Enquanto o lane e o jungle farmam aqui atrás Recuados Espera aí Eita, errei O Arda andou ali Os minions saíram andando, cara Já comecei bem, hein Vamos lá Deixa eu tirar esse zoom aqui Que está atrapalhando, cara Jogar no zoom não é muito bom, não Eu fico sem visão de campo A visão fica bem reduzida Parece que o Samuel é lane mesmo, cara Então é melhor tomar muito cuidado Porque esse Idris aqui vai dar trabalho Samuel está com CP Então vai ser um Idris WP Não vou deixar pegar não, papai Esse é meu Ih, peguei Peguei O Idris está com a vida baixa Eu acho que dá para eliminar Melhor ir aqui na lane Porque o bicho está pegando Não dá para pressionar Quando o nosso lane está sendo pressionado Então vamos dar uma ajuda ao menino Acabei errando Acabei errando Opa, cuidado aí, fim Ó, pegou, hein Cuidado, filhão Vamos para a jungle aqui Continuar farmando Os minions ali estão bem avançados Então não vai ter nenhum problema Eita, rapaz Visão que não vai faltar, viu O nosso suporte ali Gastou o dinheiro dele Todinho em mina E em flash, cara O cara investiu dinheiro pesado ali Em visão Não vou nem reclamar De sair para ele, cara Olha, ele já vai posicionar As suas minas Cuidado aí, ó Não faz a lane de frente sozinho, não Opa Falei Olha o capeta aí no mato Mata Mata que é bicho Sai da frente, fim O fim está servindo como uma parede Aqui para o Idris Ele não está deixando Acabei errando ali o combo Calma que dá para levar Calma que dá para levar Não vem assim aberto não, Idris Vem aberto não, filho Vem não O dragãozinho aqui Manja dos Paranauê Ué, o Idris desistiu de mim Ah, ele foi pegar o suporte Estava com a vida baixa ali Vamos jogar essa lama aqui Sabia que o Idris vinha por ali É, mas ele acabou desviando E eu fui eliminado Tá aí, o Idris conseguiu aí É, duas eliminações seguidas Aqui na jungle Mas não tem problema Vamos recuperar isso aí já já O dragãozinho fica forte aí Com o decorrer do jogo No início ele não é tão forte assim Ele dá uma boa pressionada ali Mas, é, ele não é tão forte É tão absurdamente forte E parece que nosso Vox ali Vai conseguir uma boa eliminação Não, não, ele foi eliminado pelo Idris Que é isso, cara Vamos acabar com esses moleques aí Bota pressão Calma, calma, Saman Não vem assim não Me respeita, rapaz Oh, que pressão é essa? Não vem aberto não É que ousadia, rapaz Espera aí Venha Me respeita, rapaz Eu tô aqui Oxe, gente O cabra vem todo aberto Achando que Só porque rapadura é doce Tá achando que ela é mole Oxe, não é mole não, filho Tá pensando o que, filho Tá pensando que besta de jegue arroz doce Espera aí Vamos ver se tem algum minion aqui Do adversário Tem, cara Tem Vamos dar esse pequeno Counting aqui na jungle deles Vamos tirar o máximo possível Ali do Idris Pra não deixar também Ele crescer de forma absurda O Idris é um herói Eu considero o Idris Um dos heróis mais fortes Dessa atualização Sem dúvida Ele é a meta E o O Idris com a build CP WP O bicho é muito forte Mas eu tô curtindo muito o CP, cara Eu joguei contra alguns E com alguns na minha equipe Com a build CP E cara Ele tá assolando três Tá absurdo esse herói Se tiver na mão de quem manja mesmo Aí é sucesso, filho Beleza Completamos aqui o ciclo de farm Agora vamos pra lane rapidão Porque parece que a parada Tá ficando séria ali Espera aí Isso mesmo Acabei de olhar ali no placar O Idris é o GWM, cara Eu sou fã desse moleque, rapaz Joga um absurdo O que é isso? Olha ele aí Eu não tinha percebido, cara Eu juro Eu tava jogando aqui mal de boa Pra quem não sabe O GWM Ele é da equipe profissional O Zonic Sport, cara Isso aí Equipe profissional de Vinglory O cara tem rank 10 prata Ah! Consegui! Boa! Valeu, Ardan Ajudou demais agora E a torre também Consegui eliminar aí Esse safadinho Mas esse moleque joga um absurdo, cara Tira o chapéu pra esse moleque aí Joga demais Vamos lá Vamos tentar fazer um bom jogo, cara Eu fico muito feliz Quando eu consigo enfrentar alguém Que é melhor É claramente melhor que eu Pra partida não ficar tão fácil assim Também pra que eu possa melhorar Porque eu falo sempre isso a vocês Aqui na live Em vídeo Que pra você melhorar Você tem que enfrentar sempre Alguém melhor que você E não tá enfrentando Pessoas que são mais fracas que você Você vai continuar sempre no mesmo nível Quando você enfrenta alguém Que tem uma Uma gameplay ali Mais bacana, cara Joga bem Você vai evoluir automaticamente Jogando contra os melhores Que você fica melhor É por isso que eu nunca reclamo Quando cai alguém com rank 10 É... Na equipa adversária E mesmo que o jogo seja desbalanceado Tipo O nosso suporte aqui Ele tem rank 8 E Molene tem rank 9 E na equipa adversária Caiu o GWM, cara Qual é? Mas eu curto muito isso Vamos lá Vamos aproveitar a partida E tentar aprender um pouco Enquanto o jogo Contra esse Deus Um abraço, moleque Tamo junto, viu? Tô na torcida Ah, só lembrando que A equipe Sonic Que ele faz parte Está participando Do campeonato Do Venglory 8 Que acontece todo sábado E está sendo transmitido No YouTube No canal do Arena Venglory É só dar uma pesquisada aí Que vocês vão encontrar No YouTube É só escrever Arena Venglory E vocês vão encontrar o canal É bacana pra você ver aí Os profissionais em ação Vai ajudar muito E eu fui cercado Eu não percebi Que o Widdish Deu a volta A covardia Seu safado Ah, mal Causei muito dano Ali ainda Nele, hein Mas ficou uma situação Complicada Ele deu a volta Ali Não tinha observado Dava pra ver Que tinha uma mina Por ali Eu não observei o mapa Fiquei conversando Conversando aqui Não preste atenção no jogo Vamos focar mais aqui Deixa eu ver Cara Vamos lá Isso aí Boa Vox Boa O jogo tá bacana Sete minutos de jogo Estamos perdendo ali Mas é por pouco E Boa O Arden também Garantiu ali Uma eliminação Vamos que vamos Vamos em busca da vitória O Widdish tá dando mole ali Mas eu acho que Deve ter mina por aí Tem uma mina ali mesmo E ele conseguiu Eliminar o Vox ainda Tá trolando Né moleque Eita Cuidado É melhor dar uma recuada Vamos ver se dá pra pegar Pelo menos isso aqui Ih Agora ele tem visão Que eu tô aqui Não vai valer a pena não Ah Já pegou Já era Ih Mais uma vez O Arden gastou Tudo que tinha visão Rapaz O bicho tá investindo Forte em visão Mas cuidado aí Trabalha melhor O seu dinheiro Pra Não ficar sem itens Faz a fonte Faz um 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 Atlas também Pode ajudar muito Contra esse Idris Que o bicho tá com velocidade De ataque absurda Então faz o que você puder fazer Para ajudar Muitas vezes As pessoas acham Que encher o mapa de mina E tá cheio de flare Garantir visão Pra sua equipe É o suficiente Mas não é não Se você gastar Muito dinheiro Com isso aí Ih Peraí Eu já falo sobre isso É um assunto bacana Para comentar aqui Eita Calma aí Calma aí Calma aí Desde de ousadia Desde de ousadia Que você não é dois Oxi O menino ousado Da molesta Rapaz O fim tá servindo Como uma parede Ele não deixa Que eu acerte O Idris De forma alguma O Idris Tá sempre jogando É Andando atrás Do fim Ali Aí complica demais Pra eu acertar Primeira skill No Idris Continuando Sobre o assunto Que eu estava falando Essa pequena dica Para o pessoal Que está jogando De suporte Não gaste Todo seu dinheiro De visão Não estou dizendo Que é errado Comprar visão Claro que não Visão é muito importante Boa Arda Atravessou bonito Visão é muito importante Mas você tem que saber Gerenciar seu dinheiro Da forma certa Ter visão Mas também não ficar quebrado Tenta garantir Os itens aí Tenta garantir Visão de uma forma boa Então vai comprando Aos poucos As minas Não tudo de uma só vez Lembro que o adversário Pode destruir facilmente Eita Não vai dar pra te ajudar Não Arda Socorre É Complicou um pouquinho Vamos lá Nove Ih Vox conseguiu abater O Samuel ali Mas o Samuel também Acabou eliminando o Vox Tomar cuidado aqui Ó Osadia É muita osadia Desse menino Rapaz Mata Mata esse menino Opa Eita Agora não tem jeito O fim Ah Eu tenho que fazer um reflex logo Cara Um reflex logo Depois dessa puxada Que o fim me deu Eu tenho que fazer Deixa eu completar aqui Estou quase com 400 Vamos comprar Ok Já tem um reflex aqui Então essa ultimate aí Não vai ser mais problema Cara Olha lá O GWM já está com frag De 7 barra 1 O moleque é um deus Mas também né Com o Idris aí Forte pra caramba E eu tomei um counter aqui Cara O Scarf ele é forte Mas contra o Idris É complicado Principalmente nessa atualização Que o Idris está um absurdo Mas vamos lá Em busca de fazer Pelo menos uma boa partida Independente Se a gente consiga Vencer ou não Vamos lá Vamos tentar fazer um bom jogo Acho que dá pra eliminar o Idris aqui Tá com a vida baixa Isso Consegui eliminar o Idris Calma aí Samuka Calma aí Samuka Ok Ficou por conta do Vox Agora vamos eliminar aqui O Fim E tá aí Consegui eliminar Esse pra nossa equipe 4x3 Ótimo cara Vamos levar essa torre aí Rapidão 11 minutos O Idris já vai renascer Mas eu posso levar essa torre aqui Facilmente cara Tem muito minion comigo E o Scarf é um herói Que leva as torres De forma Muito rápida Tem lanes aí Tem outros heróis Que demoram muito Pra levar a torre E não causa tanto dano assim O Scarf não cara Ele leva muito rápido Ih rapaz Onde aquele Vox tá Rapaz Você tá numa situação Complicada agora Vai pra base Filho Ué ele quis vir a pé Mas não apareceu Num adversário ali Agora apareceu O Fim tá ali Deve ter jogado Jogado um Flare ali Eu não sei E teve a visão dele Beleza Ele conseguiu fugir E comprou ali Um monó Ih não Deu ruim Ok Já era Tá morto Já era Um inscrito me perguntou Jeff Você Tá se acostumando Jogando assim Com os itens Do lado esquerdo Ali Na lateral E não embaixo Como você jogava antes Cara Eu tô me acostumando sim Eu teimava muito Em utilizar como tablet Mas realmente Utilizar dessa forma Aqui Ajuda muito Fica na lateral Então O meu reflexo Tá até mais rápido Tô conseguindo reagir melhor Ali É A qualquer efeito negativo Usar o reflexo ali De forma mais Correta E no tempo certo Então tá ajudando bastante A transição é difícil Mas vale a pena Mesmo jogando assim Utilizando como se fosse um tablet Eita calma aí Cadê o Idris Boa Boa O Vox conseguiu eliminar Essa TF aqui tá favorável Tá favorável Não vamos parar não Bora pra cima Vamos que é nossa Pega o fim Pega o fim Pega o fim Isso Deixa o Sambuca comigo Ele não foge não aqui É nossa Ótimo Isso aí Conseguimos mais um Ace aí Tamo na frente No jogo 13 minutos E Meu frag até o momento É de 4 barra 3 Não tá perfeito Mas Já é alguma coisa A Goldmine está quase cheia Então vamos levar ela Fih Ih Será que vai dar Idris já renasceu Ah mas ele tá nas torres ali Vem Vox ajudar Ah Vox caiu Cara Não Vox Logo agora Cara Era o momento da Gold Ia dar muita vantagem Gente Que é isso Ah não GWM Não faz isso Qual é cara Farplay Sacanagem Cara Faz isso não Ah Ah Ele matou o cara Que tinha caído Vem Faz isso não Vem Vou meter pedra aqui Vou puxar meu Fusca Ah Aquele ali Era o momento Da nossa Do nosso time Ali disparar Na frente dos adversários Já temos uma torre a mais E com Com aquela Goldmine ali A vantagem é aumentar Ainda mais E eu tô sem reflexo É melhor dar uma recuada Porque o fim tá por ali Acabou errando E Consegui fugir Beleza Ai Ele tem Ele tem eco Tá trolando Vamos recuar Vamos recuar Que é isso Rapá Vamos fazer aqui A jaqueta de metal Né Esse Idris aí Tá dando medo O Vox voltou só agora E fez uma jaqueta de metal Também É Uma dica Sobre essa questão Do jaqueta de metal O O Atlas Pra o pessoal novato Aí é sempre bom Passar algumas informações Por mais simples Que pareça Pra alguns jogadores Mas é importante É O momento que você deve Fazer uma jaqueta de metal Ou um Atlas Vai depender muito Não do momento Na verdade Assim do seu herói Como o Vox E o Skaf São heróis que atacam A longa distância Eles precisam Da jaqueta de metal Pra ter uma defesa Uma armadura maior E o Atlas É mais indicado Pra heróis Corpar corpo É Não só pra suporte Como um Black Por exemplo É bacana utilizar Calma aí Que ele está mal posicionado E Foi destruído Agora vamos tentar Alcançar aquele Samuel Ali Cara Conseguir esse Ace Agora vai ser Muito bom Podemos garantir Até uma Kraken Cadê? Ah não Não acredito Não acredito que eles fugiram Aí pega 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 Não Não deixa fugir Não Ele é nosso Ele não vai fugir Não tem como ele fugir Isso Boa Dupla eliminação Vamos recuar Ah não vai dar O Idris já Está renascendo Então o máximo Que dá pra fazer É levar uma torre mesmo Não dá pra levar Uma Kraken ainda Vamos recuar agora É rapaz Deu ruim pro Vox ali Aquele momento Que o Capeta Puxa sua perna Aí o jeito é correr Que eu não vou voltar Pra ajudar não E também não tem como Ajudar o Ardan É Complicou demais É melhor Comprar um Reflex aí E utilizar de forma certa Enfim Esses puxão aí Do suporte da equipe adversária Está dando muito trabalho O Ardan não vai conseguir fugir Agora complicou demais Eu sei Vox Tomar cuidado Eu não vou Não vou entregar o jogo Dando um Ace não Eu não vou sair Debaixo da torre Não vem não Idris Se você vir Você vai tomar Não subestima o Scaf não Qual é? Mas eu estou com medo Agora É deles levarem Essa Kraken E é o que vão fazer agora Deixa eu ver Não estão puxando ainda Ou iniciou agora Não Não puxaram a Kraken Não quiseram arriscar E não tem ninguém Por ali também 16 minutos de jogo Quase 17 minutos de jogo A partida está muito tensa Não está uma partida fácil Está bem difícil Por ter pegado um caute Aí nessa Django Que é o Idris E ainda por cima Enfrentando o Deus GWM Aí complica demais Né fi Aí não está jogo fácil Mas é bacana É bacana Vamos lá Isso que eu busco mesmo Partidas mais difíceis Sempre Essa mina aí Foi meio complicada Os caras sabem Que você botou aquela mina ali Foi bem de cara Calma aí Idris Mal posicionado Pera aí Que o Finn está na minha frente Eu tenho que sair daqui Vamos ao Ultimate Ih já foi eliminado o Vox Cara não faz a linha de frente Fica atrás do nosso suporte Ele fez a linha de frente Ele ficou muito avançado Ele tem que tomar cuidado Ele tem que usar esse reflexo aí Na hora certa Por conta desses Puxões que o Finn está dando E agora complicou demais Ace e a equipe quer se render Que é isso cara Se render o que? Nós fica até o fim Se for para perder Perde com honra Jogando Vamos lá Quase 18 minutos de jogo É Está bem complicado O Vox até que ele matou bastante Ele matou 8 Só que ele morreu 9 também Então Aí complica Porque o adversário fica fedado Vamos fechar esse Aegis aqui Eu estou com uma boa defesa Mas o meu dano não está lá em cima não Eu tenho que fazer um BM aqui Vou recomendar o Atras aí Para esse suporte Que ainda não fez Antes que eles avancem Deixa eu tentar pegar isso aqui Rapidão Agora é um momento complicado Porque Esse Idris E esse Samuel aí Podem levar a torre De uma forma muito rápida Com certeza Vai agressivar Então é melhor tomar cuidado E ficar todo mundo junto aqui Fica aqui Arda Não fica mal posicionado não Se você morrer Acabou o jogo Tem que esperar o momento certo Errou Filho Ih Errou É sério que vocês foram puxados? Estava óbvio Esse puxão aí Ele tem o Eco Botou para dormir ali Mas eu tinha um reflexo Então está Tranquilo É Só que o Idris ali Entrou no meio de tudo E acabou levando dois Mas eu você não vai levar não Ué Eu estou cuidadoso Estou aqui Mas não vai ter como fazer nada Agora que os dois morreram Já era Vou comprar aqui esse infuso Vamos ver o que dá para fazer Mas Segurar os três com o Scarf Vai ser um pouquinho difícil Não tem como A Kraken ali está com a vida Praticamente cheia Não tem como Conseguir Segurar eles Calma Calma que eu não vou morrer mais não Que é isso Ó o Vox chegou ali Meio pistola Levou um Mas acabou ficando por isso mesmo Acabamos sendo derrotados Mas o que importa é a diversão Esse jogo foi excelente Então é isso Jovens A pesada derrota Essa partida foi muito boa Me diverti Servido e aprendizado também Deu para aprender bastante Confrontando alguém Que é melhor que eu Sem dúvida alguma Um abraço GWM Cara foi um prazer Foi uma honra Poder confrontá-lo Espero também de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se curtiu o cara Vai aqui abaixo Deixa seu joinha Se inscreve no canal E ativa as notificações Garanto que na próxima Farei o possível para vencer Mas afinal Perder faz parte do jogo Ninguém vence todas Eu não venço todas O GWM também não vence todas Ninguém Então perder faz parte do jogo E o importante é o aprendizado E a diversão Então é isso Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau 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 Tchau